Música Olha como a gente começa a gravação de hoje em pleno carnaval com essa criançada legal do Colégio Milênio Construtivo Que todo ano não deixa o carnaval passar em brancas nuvens, não é? Viu? E a gente vai ver, olha, aonde foi a escolha dessa fantasia aqui Tenho certeza que foi seu pai ou sua mãe que escolheu? Eu mesmo escolhi Uau, que fantasia que é essa? John Lennon Mas você gosta do John Lennon? Eu curto muito Beatles Música Eu vi o incrível Hulk, cadê o incrível Hulk? Olha o incrível Hulk, cadê o Hulk? Cadê o Hulk? Mas cadê, não tem máscara? Cadê a máscara? Coloca pra eu ver Mas é você que é o incrível Hulk ou é ele? Eu E ele é o que? Eu sou o Hulk É, mas eu também sou, mas eu tenho máscara Mas ele tá um pouco mais forte, não tá não? É, mas eu tenho... Oh! Olha, além do incrível Hulk, outros super heróis estão aqui É dois, aqui é tudo duplicado, tem dois Hulk, dois Batman também? É Por acaso vocês viram o Homem-Aranha por aí ou o Super-Homem? Eu sou o Homem-Aranha Aqui, cadê? Mas cadê a fantasia? É da tarde Eu vou da tarde de Homem-Aranha Ah tá, então... Ela está fantasiada do quê? Da Branca de Neve Da Branca de Neve, que bonita Mostra cá, olha a capa da Branca de Neve E aí, eu fiz tudo pra você gostar Ah, não tem, não faz assim Você tem, você tem E nunca seu coração Quem quer falar comigo? Como que eu vou entrevistar toda essa gente? Eu não sei Não sei Eu também não Olha a Sheila, a professora maluca do Milênio Construtivo Não tem um carnaval, uma festa que você entra no clima Se fantasia e desta vez se superou Na verdade é um cosplay praticamente, não é nenhuma fantasia, né? Só acordei às quatro da manhã hoje Pra não perder o horário da primeira aula, né? E aí onde eu não consegui pintar, o marido foi pintando Aí estamos aqui Mas está derretendo já, né? Essa fantasia não é uma homenagem ao seu marido Ele não é o Xeréque, né? Não, imagina, não, não Amor, te amo Vem o Xeréque Tá quietinho Tá descansando um pouquinho agora Maria Eduarda, vem aqui Oh, que linda Quer dizer então que você, desde pequenininha, já gosta do carnaval, né? Dá pra ganhar como foliã Ai, eu adoro o carnaval desde pequena Papai e mamãe gostam de carnaval também? Gostam Ah, então talvez esse gosto venha por causa deles É E essa fantasia, quem que escolheu? Eu Eu e a minha mãe É o que essa fantasia? É... de... É... de Gênia da Lâmpada De Gênia da Lâmpada, parabéns, linda Rafaela, você viu quanta torcida teve pra você hoje? Sim Rafaela, Rafaela Gostou de ter ganhado? Sim Gostou? Qual que é essa fantasia? Marinheira Marinheira, que linda Quem que escolheu? Você ou sua mãe? Minha mãe Me dá um beijo no tio Lindo Olha, eu vou falar com essa sala agora Não, a sala não tá fantasiada Eu vou falar com esse professor Que entrou no clima de carnaval Professor, bacana essa fantasia, hein? Isso é importante, né? Participar, não basta apenas ser professor A gente precisa participar, interagir Proporcionar diversão e brincar, né? Afinal, nós também somos criança, né? Como que tá sendo esse dia de hoje? Sexta-feira de carnaval Dá aula assim pros alunos Eles chapurrinho muito, né? Nossa É uma delícia Aí quer pular, aí quer tirar foto E quer brincar Mas a intenção é essa mesmo, né? Fazer todo mundo se divertir Agora que eu tô vendo, você colocou uma lente? Sim, sim Já pegando maluco, usa um olho Isso não incomoda, né? Gente, pouquinho Demorou um pouco, confesso E o dente? Vale a pena Deu uma escovadinha hoje? É, então ele também tem um dente preto Até que eu tentei fazer Mas deu um trabalho, já tá saindo Mas deu pra ficar um pouquinho preto Legal, professor Parabéns Obrigado, obrigado Olha, eu vou conversar agora com a nova coordenadora Do Infantil e do Fundamental 1 Que já entrou nesse clima de festa Chegou em dezembro, né? Cheguei aqui em dezembro E já é a minha primeira festa, na verdade E você viu que alegria? Que alegria, né? O que que tá achando do Colégio Milênio Construtivo? Desses alunos, dessa escola Dessa família chamada Milênio Construtivo? É uma família mesmo Eu vim pra somar Tô gostando muito Esses primeiros meses foi muito árduo Trabalhando muito com a nossa diretora, a Cíntia E esse ano promete muitas coisas novas Quanto tempo já na área de educação? Ai, menina, aí você vem entregar a minha idade Tô brincando Eu trabalho na área de educação desde 94 Comecei como professora E aí fui Mas como coordenadora eu trabalho há 19 anos Legal, seja bem-vindo a essa nova família Milênio Construtivo Obrigada, muito obrigada Pararara! Tchau! Depois que começar, não se arrepende E depois que me atiçar, não adianta mais Quando me atiçar, não adianta mais E aí Tchau, tchau.